Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amores, dando início a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar gravando o meu almocinho de domingo, um almocinho bem simples, porém feito com muito amor, tá bom? Espero que todos vocês aí do outro lado estejam bem, a família de vocês, tá bom? Lembrando que é sempre uma honra e um prazer receber a cada um de vocês aqui no meu cantinho, tá bom? E você que é novo aqui no meu cantinho e está chegando agora, seja muito bem-vindo, viu? É uma honra ter cada um de vocês aqui, tá bom? Gratidão do fundo do meu coração pela presença de cada um de vocês, tá bom, meus amores? Então, bora lá fazer o nosso almoço? Ah, e se você está gostando de acompanhar nossos vídeos, não se esqueça de deixar aquele maravilhoso like, tá bom? E ative o sininho das notificações, tá bom? Aquele mega beijo maravilhoso para a gente iniciar o nosso vídeo aqui, tá bom? Já falei demais, então bora lá para o nosso almoço? Aqui pessoal, como dá para vocês ver, pus um fiozinho, um pouquinho só de óleo. Vou estar refogando, fazendo pernil aqui, uns pedacinhos de pernil. Aqui pessoal, vou estar acrescentando o meu temperinho. Ó, gosto bastante do temperinho. Esse temperinho é o que eu faço pronto, pessoal. Aqui tem pimenta calabresa, alho, cebola e orégano e um pouquinho de sal. Vou estar mexendo aqui. Ó, misturei bastante temperinho ainda, coloquei um pouquinho aqui no fundo, um pouquinho de alho. Enquanto isso, ele já vai dourando aqui e já, já eu vou mexer aqui com vocês, tá? Vou mostrar passo a passo do meu almoço de domingo. Aqui para vocês, tá bom? Ó pessoal, como dá para vocês ver, o meu almoço eu vou estar fazendo com banho. Eu vou começar a refogar o arroz. Aqui na panela eu vou colocar a banho. Tá refogando o arroz aqui. Ó, coloquei a nossa banho. Aqui já vou estar colocando a nossa misturinha de alho, cebola, pimenta calabresa e vou dar uma fritada aqui. Aqui, ó, a nossa carne já está aqui, como dá para vocês verem. Sem vocês, né, eu gosto de estar fazendo tudo ao mesmo tempo. Ó, vou dourar ali. Aqui, pessoal, ó, como dá para vocês verem, nossa carne já está dourando. Como deu para vocês verem, eu ainda não coloquei os meus outros temperinhos aqui na minha carne. Só tem, então, o meu temperinho que eu fiz, né, de alho, né? E eu gosto de dar uma boa dourada para depois eu vim comer os meus temperos. É assim que eu gosto de estar fazendo as minhas carnes, tá bom, pessoal? Aqui, pessoal, como deu para vocês verem, já dourou meu alho, agora eu vou estar acrescentando meu arroz. Já bem dourado, vou vim com meu arroz. Fazer uns dois copos já, já fica acrescentando, tá bom? Já vou vim com o meu sal. Pessoal, eu estou sem, sem sazão aqui, que eu gosto dele bem vermelhinho no arroz. Então, eu vou colocar uma leve pitada de colorau. Lembrando que o colorau é bem foco, para não deixar o nosso arroz amado, tá? Dá uma corzinha. É opcional, né? Tem gente que não gosta de pôr só sal no arroz, o alho, né, e a cebola. Também, eu gosto dele bem. Ó, pessoal, já coloquei a água aqui no meu arroz. Ó, já está bem dourada a nossa carne. Vou estar vindo... Colocar uma pitada de sal. Aqui, pessoal, vou colocar um pouquinho de color. Lembrando que os temperinhos é opcional. Vou colocar uma pitadinha de colorau. E mais orégano. Ó, aparentemente, parece que está bem douradinha a nossa carne. Ó, né, que eu gosto de estar carne de porco, né? Gosto de estar dando muito, fritar bem, né? Vou estar acrescentando também, pessoal. Colocar um pouquinho de água. Daí, essa queimadinha de temperinho no fundo. Que grudou, né? Não está queimada, não. Dá todo um saborzinho, todo especial na carne. Tá bom? Aqui, pessoal, nessa panela, já vou começar... Estou refogando o meu... Meu alho. Eu vou estar temperando o meu... O meu feijão. O meu feijão, eu só vou vincitar um pouquinho de sal. E aí, depois, quando estiver fervendo... Quando estiver fervendo, eu já venho com... Nossa carne tá ali, ó. Tá bem douradinha o nosso arroz. Aqui, eu estou formando água aqui. Aqui, pessoal, nossa carne, ó. Já finalizei a nossa carne aqui. Ó, pessoal, nosso arroz já tá quase seco. Tem pra sua câmera. Nosso feijãozinho também, ó. Já tá fervendo. Porém, nossa água de macarrão ainda está começando a ferver. Olha, pessoal, nossa água já ferveu. Aqui, pra facilitar, eu já piquei meu espaguete. Macarrão espaguete. Eu já tô colocando ele aqui na água. Né? Tem gente que não gosta... Tem gente que prefere colocar ele inteiro, né, pessoal? Mas eu prefiro, assim, picar. Até melhor pras crianças comerem também. É uma boa picada nele. Então, vamos deixar ele aqui. Ó, nosso feijão tá bem... Já tá pronto. Ó, nossa carne já havia mostrado, né? Já tá pronta também. E aqui o nosso arroz. Ó. Aqui, pessoal, nosso arroz. Que maravilha. Ó. Comidinha simples, né, pessoal? Mas como eu sempre falo, né? Feita com muito amor e carinho, né? E gratidão a Deus sempre. Por ter nosso alimento na mesa, né? E peço a Deus que nunca deixe faltar o pão de cada dia, o alimento na sua mesa. Na mesa dos seus familiares, tá bom? E que, com fé em Deus, que todas as pessoas possam ter uma vida digna, né? Ter seu alimento na mesa. É o meu sonho, Dini. É o meu sonho. Eu peço pra todos os dias as pessoas, né? Ter condições, né? Porque hoje em dia tem muita gente passando nessa cidade, né? Né? Aqui, pessoal, eu vou fazer o meu molho de macarrão. Aqui, o meu molho é bem simples, pessoal. Já vou vim com sal. E agora eu vou pôr uma pitadinha de colorado, pra ele ficar bem mais... Bem mais vermelhinho. E basicamente, com o molho é isso, pessoal. Um molho simples, né? Ó, pessoal, o nosso macarrão já tinha escorrido, bem escorrido de mim. Lembrando que o meu macarrão, pessoal, eu não gosto dele muito cozido. Pra ele não ficar papa. E agora, ó, vou colocar aqui. Já vou aproveitar e dividir o meu molho. Aqui não tem segredo, né, pessoal. Um macarrão simples. Um macarrão nada simples. Eu gosto de colocar pouquinho. E colocando aos pouquinhos, pra mexer bem, pra um macarrão pegar bastante molho, né? Colocar mais um pouquinho. E vou finalizar aqui e já volto com vocês. Aqui, pessoal, nosso almoço já finalizado, de um pequeno, uma cebolinha aqui. Essa cebolinha tenho plantada aqui no meu quintal, né? Numa garrafa. E aqui nosso macarrãozinho, almocinho simples, feito com muito amor. Feijão, nossa carninha, ó. Carninha de porco. Então, nosso almoço foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Um almocinho bem simples. Não fiz saladinha, né? Tenho que tá indo fazer a feira, né? Não fiz saladinha. E nem sopre mesa hoje. É comidinha bem simples mesmo. Bem saborosa. Então, foi esse nosso almoço. E que Deus continue abençoando. Gratidão sempre, meu Deus. Por nunca deixar faltar o alimento da nossa mesa. E peço também que nunca deixe faltar o alimento na mesa de cada um, pessoal. Que tá vendo essa... Está sempre aqui presente no nosso vídeo. As pessoas também que não me conhecem. Mas peço a Deus que venha abençoar os lares de toda a família desse mundo, desse mundo inteiro. Nosso país, do nosso Brasil. E que eles nunca falte o alimento. E que todas as pessoas que estão passando necessidade, venha a ser abençoado com o seu alimento, meu Deus. Então, esse vídeo foi esse, né? E espero que eu tenha gostado. Deixe muito like aí pra gente. Gratidão sempre pela presença de cada um. E vocês, fiquem todos com Deus, tá bom? Beijos! Tchau, 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 tchau. E não deixe faltar nada no seu lar, tá? O seu alimento, o seu pão de cada dia, tá bom? Aquele beijo maravilhoso pra ali, tá bom? E lembrando que é sempre um prazer e uma honra receber cada um de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Deixa nosso like aí, tá bom? E compartilhe também nossos vídeos, tá bom? Ajuda a Lili aqui, né? Cada compartilhamento de vocês, a curtida de vocês, o comentário aí de vocês. O nosso canal ajuda nosso canal crescer. É muito importante, tá bom? Outro mega beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.